E a cabeça frita só de ver que cês negligenciam as raízes do rap Andam mais preocupados em disputar vaidade nas redes Enquanto na volta a gente vivencia um cenário apocalíptico A cada moita que eu chuto aparecem dez novos rappers Iguais morrendo de cêndio De ego, todos cegos, criando vertentes inúteis Ainda que fosse, cês copiam tudo de gringo KLJ já se manifestou em público falando de originalidade Mas fica mais fácil monetizar o que vem de fora e achar que tá lindo Portal de informações da internet não é tão confiante Cuidado, muito do que é dito não passa de fatos Com contexto manipulado Vão distorcer com sensacionalismo pra te fixar na reportagem Não joguem pérola aos porcos, que aqui é cerebral a lavagem Covardes ainda invadem escolas com armas brancas Matam crianças de almas velhas e deixam famílias em prantos Luto em todo canto, um filho da puta me ponho no lugar dos pais Se fosse um filho meu, eu busco os covardes no quinto do inferno De tanque de guerra, é mazuca, skinhead, pills, acéfalos de colombine Eu oro pra cada inocente que perdeu a vida por patologia dos outros Desgosto de ver um sonhador assassinado Aqui deixo abaixo assinado Acabem com os grupos em massa que trecam tragédia Fora os abaixo da surf web, pro fundo do fundo da darknet Vantagem na oportunidade de espalhar verdades poétas no Mike Leck Chutando pra fora do Trump os preconceituosos com o meu high-tech Não perco mais tempo com esses 99 tracks Nova era se aproxima todo dia Tecnologia Vejo o ser humano superficial Mostra calculista e mente fria Muda analogia Rap, inteligência artificial Fugimos da psicodelia Pra patologia Quem vive no campo é privilegiado Tanto pra bregar desarmonia Acabar com a fantasia Eu que não comi sou a fruta do pecado Sigo vivo Mesmo que descontente com várias fitas Nunca acreditei na volta de Cristo Vocês botam fé no Messias É cada um por si nessa cova de cobras Massa de manobra Quem não tem fica com a sobra E no pior caso encontra pólvora A coisa tá tão feia que os cara queira pra ser espelho Se corrompe com a fama O sábio tem língua no coração Menos o Dalai Lama Onde menos se imagina a crueldade mais impera Pedófilos fazendo o papel de profetas Bem-vindos à nova era Nova era se aproxima todo dia Tecnologia Vejo o ser humano superficial Mostra calculista e mente fria Muda analogia Rap, inteligência artificial Fugimos da psicodelia Pra patologia Eu tô pra bregar desarmonia Acabar com a fantasia Eu que não comi só fruta do pecado Sigo vivo Vivo Tecnologia 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 Fugimos da psicodelia Pra patologia Perfejo o ser humano superficial Vicial Vicial Rap, inteligência artificial Rap, inteligência artificial Vicial 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 V jedem Vivo Perfejo V heck Lite